Olá, pessoal! Estou gravando essa aula de Matemática Básica em NEM 2020. Meu canal aí, Matemática Bizuiz MT, tá? Conhecido o Marcos Torres, o professor aí de vocês aí, tá? Inscreva-se no canal aí, caso não seja inscrito, para estar recebendo notificações de novos vídeos. E deixa o like aí também, que ajuda bastante o canal, beleza? Aproveita aí e deixa o likezinho aí, antes de começar o vídeo. Pessoal, algumas pessoas pediram para mim postar algumas coisas referentes ao ENEM, principalmente Matemática Básica do Zero, Matemática do Zero, algumas pessoas que têm dificuldade. Que às vezes pega a prova do ENEM, mas não consegue resolver algumas coisas básicas que caem lá. Então eu fiz uma listagem que eu vou estar colocando para vocês depois aí no canal, de uma sequência aí de assuntos básicos, tá? Como separei Matemática 1, 2 e 3, tá? Para vocês aí, estar ajudando vocês aí no ENEM, tá bom? E depois a gente vai trabalhar com resoluções de questões só com questões do ENEM. Depois a gente vai terminar tudo isso, desse cronograma, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Vou trabalhar com o básico, o básico mesmo, como se fosse a Matemática do Zero. Então aqui eu trabalho o seguinte. Eu vou trabalhar a inicial com a soma. Melhor, adição. Certo? Adição. Então vamos lá. Uma soma normal, eu posso colocar aqui que 2, 3, 4, 5, somando, aqui eu tenho 5 mais 3, vai dar 8, 4 mais 2, vai dar 6. Então aqui eu tenho uma soma normal. Quando eu pego aqui, 4, 7, 9, 3, continua normal também. Deixa eu trocar a corzinha aqui, deixa eu pegar aqui um azulzinho aqui, 7 mais 3, vai dar 10. Só que eu não posso colocar o 10. É isso? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que apagar esse 1 aqui, certo? E onde eu vou colocar esse 1? Lá em cima. É isso? Então 7 mais 3, 10, vai 1. Então 9 com 4 vai dar 13, mais 1, 14. Então aqui deu 140. Então 7 mais 3, eu não posso colocar o 10, tem que colocar o 0 e que eu subi o 1. 9 com 4 vai dar 13, mais 1 vai dar 14. Então aqui eu tenho uma questãozinha de adição ou soma aí na matemática básica, tá? Estou começando bem do 0, como eu falei a vocês já, tá? Deixa o like aí, tá? No vídeo aí, para ajudar aí o canal do professor Marcos Torres, tá bom? Vamos agora partir para a subtração. Então vamos lá. A questão de subtração, vou botar até aqui, ó. Subi. Subtração. Então na subtração, eu vou colocar para vocês aqui o seguinte. É 8, 7, 3 e 2. Eu vou subtrair. Então vamos lá. 2 para chegar em 7 são 5. 3 para chegar em 8 são 5 também. E aqui, ó, finalizou a questão. Quando eu coloco 82 e eu coloco aqui 76 Olha o que acontece. Eu estou percebendo aqui o que é acontecendo aqui. Eu não posso fazer 6 para chegar em 2. Eu vou fazer 6 para chegar em 12. 6 para chegar em 12 são 6. 6 foi 1 para cá, ó. Tá? Do 12. Não é isso? 6 para chegar em 12 são 6, vai 1. Então, ó. Já tinha 7, mais 1 são 8. Quanto é 8 para chegar em 8? Vai dar 0. Aqui finalizou a questão. 6 para chegar em 2? Não. 6 para chegar em 12 vai dar 6. Vem 1 para cá. 7 mais 1 vai dar 8. 8 para chegar em 8 vai dar 0. Uma questãozinha de subtração. Tá bom? Está gostando aí? Deixa o like aí no final do vídeo. Ah, professor, é muito fácil isso aí. Isso aqui é fácil, mas de muitas pessoas que têm dificuldade nesse tipo de questão somente de subtração, tá? Então, vamos lá. Vamos entrar agora com multiplicação. Multiplicação. Na multiplicação, eu tenho aqui 6, 3, vou colocar aqui 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Somando aqui, vai ficar 6, 5, 7. Então, somo o modelo isso aqui. Se eu pegar, por exemplo, 8, 3, 4, 7. Eu vou multiplicar. Vou trocar a cor aqui. Vou colocar aqui esse verde. Vai ficar 3 vezes 7, 21. 1, vão 2. 7 vezes 8 vai dar 56. Com 2, 58. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 8, 32, mais 1, 30 e 3. Vou somar isso aqui. Vai ficar 1, 10. Vai 1, 8, 1, 9. E aqui vai dar o 3. 3, 9, 1. Certo? É uma multiplicação normal, tá? Cuidado com essa casinha aqui, tá? Eu vou colocar mais um exemplo aqui de multiplicação, que facilita vocês aí na hora de uma questão de prova, tá bom? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Depois eu volto o vídeo aí, tá? Para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, não esquece de deixar o like aí, tá? Para tu ajuda no canal. Então, vamos lá. Deixa eu botar um exemplo aqui. 6, 7, 80. Se eu tenho um zero aqui, esquece esse zero e multiplica normal. 8 vezes 7 vai dar 56, vai dar 5. 8 vezes 6 vai dar 48. 48 com 5 vai dar 53. Não é isso? E o zero que sobrou? Bota aqui atrás, ó. Acabou a questão, certo? 8 vezes 7, 56, vai 5. 8 vezes 6 dá 48. 48 com 5. 53 mais 5. 53, né? E coloco o zero e finalizou a questão. Senta a questãozinha aqui de multiplicação para vocês aí, tá bom? Deixa o like aí, tá? Para avisar o canal do professor, tá? Não esquece não. Sei que você está olhando para o like aí, mas não está dando aqui o likezinho aqui, tá? Isso se inscreve também. Vamos continuar. E qual é o próximo assunto? Divisão. Então, isso aqui é o calo de muitas pessoas. Quando eu coloco aqui, 6, 5, 4, 2. Dividido isso aqui por 3. Então, eu vou dividir isso aqui normalmente. Então, eu vou dividir passo a passo. 6 tem quantas vezes o número 3? 6 tem 2 vezes. Então, eu tenho que trabalhar a multiplicação nesse caso. 2 vezes 3 vai dar 6, para 7 vai dar 1, desce o 5. 15, tem quantas vezes o número 3? Tem 5. 3 vezes 5 vai dar 15, para 5 vai dar 0, desce o 4. 4 tem quantas vezes o número 3? Tem uma vez só, né? Porque 1 vezes 3 vai dar 3, para 4 dá 1. Desce o 12. 2. Ficou 12. Em 12, aparece quantas vezes o número 3? Que número eu multiplico por 3 que vai dar 12? Não é o 4? 3 vezes 4 é 12. Para 12 vai dar 0. Certo? Multiplicação por um número só. E se eu colocar 2 dígitos? Se eu colocar 2 dígitos na operação. Então, quanto maior for o dígito, mais fácil a divisão fica para vocês. Tá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos lá. Se eu colocar, exemplo, 7, 6, 8, 5, 4. Isso aqui, dividido por 15. 7 não dá, mas o 16 dá. O 46 dá. Se eu colocar aqui, ó. 15, 5 vezes. 5 vezes 5 vai dar 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Ó, é? É só pegar esse valor e multiplicar por alguém que chegue perto desse. Quando eu for um número grande. Então, deu quanto? 75. Então, dá 5. 5 vezes 15, 75. Para chegar em 76, sobrou 1. Desce o 8. Em 18, aparece quantas vezes o número 15? Aparece uma vez só. Uma vez 15 dá 15. Para 18, são 3. Desce o 5. Então, aqui dentro, tem quantas vezes o número 15? Se eu pegar 15 mais 15, eu sei que vai dar 30. É isso? Então, são 2 vezes. 2 vezes 15 vai dar 30. Para ter 5, sobrou 5. Desce o 4. Aqui dentro, tem quantas vezes 15? Então, vamos lá. Se aqui, 2 vezes deu isso aqui, se eu botar mais 1, vai dar 45. Se eu colocar mais 1, vai dar 60. Vai passar. Então, ó. Vai ser 45. Então, vai ser 1, 2, 3. Então, 3 vezes. 3 vezes 15, 45. Deixa eu colocar aqui. Vou subtrair agora. 5 para 14, 9. Vai 1 para cá. 5 para 5, 0. O resto aqui vai ser isso. Então, a minha divisão. Esse valor dividido por 15, deu isso aqui e sobrou isso aqui. Certo? Então, qualquer dúvida, trabalha a multiplicação para vocês conseguirem enxergar no valor que você está procurando. Tá bom? Então, ainda na divisão, existe uma dica aqui para vocês, tá? Deixa o like aí, pessoal. Aproveita o like aí quando estou apagando aqui, tá? Para vocês não esquecerem quando terminar o vídeo. Porque eu sei que quando vocês terminaram o vídeo, vocês vão embora. É isso? Estou ligado de vocês. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Se eu colocar assim. Dividendo. Eu tenho que saber disso. Ele vai ser dividido pelo divisor. Aqui embaixo eu tenho o quociente. E aqui eu tenho o meu resto. A fórmula, geralmente, para a gente decorar é essa aqui. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Se eu pegar, multiplicar o divisor com o quociente e somar com o resto, eu encontro quem? O dividendo. Então, aqui eu tenho uma formulazinha que vocês não podem esquecer jamais para estar resolvendo as questões de divisão. Tá bom? Dividendo, dividendo, quociente e resto. O dividendo espera o divisor, certo? Para poder dividir. Depois que ele encontra o quociente e finaliza com o quê? Com o resto. Tá? Aqui é uma questão, um assuntozinho de matemática básica para vocês aqui com as quatro operações, tá? E vou dar continuidade no assunto nos próximos vídeos aí para vocês. Até aumentar o nível e chegar na matemática 3. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá bom? E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser... Se Deus quiser...